Fala meu povo tudo bem com vocês gente? Max aqui mais um vídeo e hoje gente Ezequiel vai fazer um pudim minha gente. Deus seja louvado porque a bicha não cozinha, você sabe né? A bicha vai fazer só aquele arroz e feijão dele de sempre. Ele falou que vai fazer um pudim que a gente comprou aquela pra ele colocar pudim lá na casa em vídeo lá e vai experimentar. Então a bicha está aqui está sendo a Masterchef aqui. Está aqui me olhando com uma cara com os olhos desse tamanho de Thundercat. Então querido se você não se esquece do canal, se inscreva, entendeu? Deixa aí embaixo o seu like que ajuda muito a divulgação do seu trabalho aqui. E estimulando para o vídeo porque vamos ver né? Vamos ver se é que é uma cozinha minha gente. Não garanto muito. Deixa eu achar uma bicha aqui, vai que a bicha arrasa aí né? Vamos ver. Olha minha gente, até o Sibiquinha está quietinho esperando o pudim. Né filho? Vai ter pudim nessa casa hoje filho? Vai ter pudim? Ele está aqui sentadinho. Isso aqui é goloso, você adora comida. E que não quer calar a Master Bicha. Vai ver essa cara de desânimo assiliado. Não meu querido, eu estou assim, eu estou passado gente com a peça e com a criatura né? Não faz p*** dessa casa. Quando sai para comer eu tenho que pagar porque dia dele é almoçar, dia dele fazer comida. Não faz comida em casa e ele fica me choxando né? Isso, vídeos é receita. E aguarde querida. Não vem contar seus problemas aqui querida. Nada aqui né? Para agradar a Deus nessa casa né? Bicha, vamos ao que interessa. Tazia Vental. Querido, o bicha é o que está no meio das tuas pernas viado. Isso que é bicha. Então é bichão, é bichão. Isso que é bicha. Gente, se vocês estão chegando agora, já quero lhe convidar a se inscrever no nosso canal tá? Deixa aquele like bacana. Zé que é a estrela desse vídeo de hoje tá? Porque a bicha aí só fala, mas na hora de comer é o primeiro a comer e tudo tá? Acabou Jéssica. Acabei. Eu falo Jéssica porque é a Jéssica né? Você é praticamente a Jéssica. Então fala pessoal o que vai ser ouvido de que hoje? Gente, eu vou fazer uma receita de um pudim que a gente usa a fazer aqui em casa. Simples, fácil, rápido ó. Pudim que se você está aí, está tendo uma visita em casa inesperada, que vai avisar, ó vizinho, estou indo aí e não está com uma sobremesa. Faça esse pudim cara, ó. Faça ingredientes, poucos ingredientes. Vai gastar pouquinho e ó. Então vamos fazer ingredientes. Bem, então gente, para fazer o pudim, uma receita do pudim são uma caixa de leite condensado, tá? Três ovos e a mesma quantidade dessa caixinha de leite. Simples. E isso você vai jogar aqui dentro do liquidificador e vai bater tudo. Só que conforme eu vou fazer aumentar a receita... Porque essa frigideira aqui é grande né? Vai ser nessa aqui ó. Isso, como eu vou fazer duas receitas, eu vou aumentar né? Então eu vou colocar duas caixinhas de leite condensado, duas de leite e seis ovos e vou bater. Tá bom? Mas a receita mesmo tem três ovos. Mas eu vou deixar a receita passando aí, de uma receita só, aqui na descrição do vídeo. Tá bom? Agora a gente vai começar o vídeo pessoal com a... Com a calda. Com a calda. Com a calda. Com a calda. Se você continuar fazendo, você vem pra cá e eu vou filmar, cara. Cara, você resolve. Nossa, que coisa. Isso resolve. Pelo tamanho do burro, o coito é pequeno, querido. Olha que coisa, gente. Olha isso. Aí agora, gente, você vai colocar o açúcar, vai mexer. Esperar o açúcar derreter né, meu querido. Nossa, sei. Mudou a opinião também. Ai, nossa. Ai, bicha sensível. Porque a cavala é grande, né, que você falou. Bicha sensível. Sensível demais. Baixar esse fogo um pouquinho. Sou alguém que chora. Gente, eu canto muito, né? Aí você aqui, pessoal, você vai esperar derreter esse açúcar, vai mexendo. Não pode parar de mexer, não. Pra ele virar um... Uma bala, né? Isso. Virar meio tipo uma calda, né? Então, meu povo, ó. Já derreteu, tá? O açúcar, o que a gente vai fazer? Vamos pegar, ó. Um pouquinho menos de uma xícara que a gente colocou o açúcar. Tá vendo? E vai jogar aqui, ó. Fogo sempre baixo, tá, gente? Ó, o fogo tá baixo. Aí vira essa bala aí. Vai se tornando mexer. Vai ficando esse pouco, ó, que daí derrete. Ó, deixa eu agredir. Vou te avisar pra vocês como é que ficou. Então, meu pessoal, olha, já tá aqui derretido. Agora é só a gente desligar o fogo aqui, tá, pessoal? E deixar aqui reservando, esfriando. Tá? Não precisa fazer mais nada. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar os ingredientes todinho que eu falei pra vocês. Jogar no litificador, bater tudinho. Jogar no quê? Jogar dentro do litificador. Ah, tá. Eu tinha falado o quê, ô, criatura? Não, não, que eu ganhei outra porra da mão na tua cara. Não sei isso com você, não. Aí são o quê? São seis ovos, né? Isso aí. Na verdade, são três. Mas como a gente vai aumentar a receita, a gente vai... Esse ovo não tá podre. Hã? Você tá botando uma vasilhinha antes de botar ele dentro. Pois é, né? Você deixou aqui, querido. Mas esse ovo tá bom. Tá bom, né? Arrasou, né? Então, pessoal, agora a gente vai fazer o quê? Vamos pegar as duas caixinhas de leite condensado. Vamos jogar aqui dentro. Não tem erro. Um pouquinho. Que delícia. Vamos jogar tudo aqui dentro. A gente já tem auxiliar. Já tem um auxiliar aqui, né, meu filho? Vamos auxiliar aí, ó. Agora a gente vai fazer o quê, pessoal? A gente vai pegar a mesma quantidade de leite que vamos colocar na caixinha do leite condensado. Tá, ó. Não tem erro. E... Vamos trocar aqui, ó. Mais uma. Porque a gente vai fazer duas receitas. Vamos aumentar a receita. E aí, tá certo, criatura? Tá certo, Luiz. Tá certo, Luiz? Tá certo, Luiz? Gente, tudo eu tô aqui por trás falando, gente. Tá, tá aqui reclamando. Que esse foi o da série de fazer só. E... começou. E... começou. Agora, gente... Só bater. Bate bem. Só bater. E... Bora lá, pessoal? Aí, bater mais ou menos, gente. Uns... Três minutinhos, né? Isso aí, ela se abre. Ela se abre assim. Aí, fica uma espuminha. Vira e mexe com uma espuminha assim. Eu costumo tirar. Porque essa espuminha deixa o podinho todo furado. É, dá. Deixa tudo cheio de buraquinho. Vai ficar um pouquinho ali. Pra ele abaixar um pouquinho. E eu vou tirar a torcida. Vou pegar um pouquinho. A calda já tá aqui esfriando a calda, ó. Tem segredo. Né, filho? Preparado pra comer esse podinho, querido? Você deliciar com essa receita? Ah, é difícil. Tá. Ah, se você vir, por que você não vai fazer? Ele fica aí xoxando os outros, falando. Mas ele não vem. Ele tem que ficar ali. Ai, senhor. Eu tô aqui editando tudo. Aqui editando o quê, Max? O que você tá editando aqui, cara? Vê isso. Vai ver. Ah, bicha. Vai, vai. Vai pra lá, ô. Eu não sou um cu de bosta. Vai. Que hoje foi feriado, já acabou o meu dia. A semana tava maravilha. Aí, gente, tá vendo? Vai, mostra pra você. Aí a gente vem aqui, ó. Isso aqui é tudo espuma, tá, pessoal? A gente bate ali e vamos tirando a espuma, ó. Tudo espuma. É aquele tipo que deixa o podinho cheio de buraquinho, né? Ó, tudo espuma, tá? Tira só por cima. Ó, tudo espuma, tá? Depois que você tira a espuma aqui. Nossa, muita espuma. Pessoal, então, ó. Já terminamos. Colocamos a água aqui pra ferver, ó. Sabe de bom cuscuzela que a gente tem aqui, né? Que dá pra fazer pudim, cuscuz. A gente vai colocar aqui, ó. Pode ver que a calda tá bem grossa, tá espreagada. Tá, tá espreagada, ó. Tá espreagada. Bem grossa. Bem grossa. Bem grossa. Bem grossa. E agora... Bem grossa. A gente vem por aqui. Bem devagar. Por aqui. Então, pessoal, ó. Depois que colocou aqui, é só você tampar. Esperar mais o que acontecer. Com o becheio, né? O becheio aí vai dar um pudim bem grande. Tá, pô. Tá, pô. Cozinhar. Tem gente que faz no banho-maria, tá, gente? Quem não tem essa... Essa cuscuzela assim, é só pegar uma forma maior, colocar água, tampar o pudim e colocar no banho-maria no forno. Dá pra fazer também. Tá bom? E agora, depois que estiver pronto aí, congelado, a gente vai mostrar o resultado pra vocês, né, Max? Só amanhã no caso, né, gente? Tá de noite já. Quando você sai aqui, vai pra geladeira. Aí amanhã a gente termina o vídeo, desinformando. Vou mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Isso aí. Ó. Deixa eu passar um minutinho aí e nós já voltamos. Então, meus amores, já é outro dia, o pudim ficou pronto, já tá virado aqui, ó. A gente tá lavando roupa já. Aí isso já é outro dia, entendeu? Outro dia não, né? Vamos ser sincero. Outros dias, né? Acho que tá só com dois dias, né? Acho que é. Dois dias. Correria, minha gente. Correria tá demais. Deixou na geladeira e eu consegui terminar de gravar agora. Eu falei assim, ó. Tem que terminar o vídeo que eu quero comer o pudim. Aí ficou assim, minha gente, o pudim, ó. Olha. Ficou bonito. Ó. E esse negócio aqui serviu ótimo pra colocar o pudim, tá vendo? É. Eu pensei que a calda ia fugir, mas... Ia cair, mas não. Ficou no ponto. Agora precisa passar um pedacinho. Ó. Será que tá bom? Será que tá bom? Ó. Ó. Isso aqui é pequeno, grande. Vou comer depois. Acho que ao almoçar é que eu vou comer. Ó, ó. Ó, ó. Ô vidro, gente. Pra mim mesmo. Já tô entrando esse dedo, bicho. Hum? Tá mole. Esse é o pudim, querido. Isso. Ó. Não ficou. Devia ter pegado você pelo prato fundo, cara. Pratinho. É, prato de sobremesa, querido. E aí, bicho, como é que tá isso aí? Prove. Cara, tá delicioso. Foi eu que fiz. O que você não vai fazer? Hum. Tem que comer mais um pedaço. Olha. A câmera bem pertinho. Não vai, cara. Quer dizer que eu vou mostrar meus poros? Pessoal do canal, já. E eu, hein. Tá bom? Tá ótimo. Pessoal, ó. Deixa eu experimentar. Não. Eu quero comer comida. Depois eu como as sobremesas. Então é assim, meu corpozinho. Pode fazer em casa. Que é uma receita. Simples. Fácil de fazer. E gostoso. Não tem quem não goste de um pudim, né? Fácil. E olha. Lembrando, gente. Vamos deixar passo a passo da receita aqui na descrição do vídeo. Tá? Se você gostou do vídeo. Não esqueça de deixar o like. Que é muito importante para a divulgação do nosso canal. Tá bom? Segue a gente lá no Instagram também. Que vai estar aqui. Ou passando aqui. Pra gente poder ficar mais pertinho de vocês. Batendo um tapinho. Feio, tá aqui, né amor? Tá querendo um pudim, ó. Né? Eu também quero. Me dá uma pudim aí. Me dá um pudim. Não pode. Gente, obrigado pelo carinho. E se vocês fizerem, marca a gente lá no Instagram. Dizendo que eles fez um pudim lá pela gente. Tá bom? É que a gente vai repostar. Isso aí. Tchau, meu povo. Beijo, gente. Tchau.